Olá pessoal, mais uma vez aqui com o Secretário de Segurança Pública, Delegado de Carreira da Polícia Civil, Dr. Maurício, a tratar de assuntos da segurança pública do Estado do Maranhão, em defesa da população e também dos nossos policiais, civis, militares, penal, nomeação de novos aprovados e hoje também uma pauta com relação às viaturas. Mais uma vez, muito bem recebido pelo nosso secretário e eu tenho certeza que você também sabe disso, não depende somente do Coronel Paulo, da Polícia Militar, do secretário, mas também do governador Carlos Brandão e temos levado as demandas para que possamos sensibilizar também o governador, a luta pela segurança pública do Estado do Maranhão. Eu agradeço o nosso coronel Paulo e agradeço a nossa Secretária de Segurança, o Dr. Maurício sempre recebe muito bem aqui na Secretaria. Deputado, é um compromisso nosso como secretário, é um compromisso do nosso governador Carlos Brandão trabalhar sempre pela segurança do Estado do Maranhão para que todos os cidadãos tenham garantido o seu direito de ir e vir com tranquilidade, enfim, com a máxima de segurança possível. Nossa luta continua em defesa dos servidores, dos policiais, civis, militares e penais, da nomeação e vamos levar o nosso preto também ao governo do Estado para que nós tenhamos mais ameações. Que Deus abençoe a todos.